E aí pessoal, tudo bem? Mais um Boletim Blue na área e amanhã é dia de Chelsea pela UEFA Europa League. Jogo às 5 para as 4, horário de Brasília, na Fox Sports. Jogo de ida das quartas de final da Europa League contra o Slavia Praga, lá na República Tcheca. Maurício Sarri deve poupar os principais nomes do Chelsea, lembrando que domingo tem um jogo muito importante contra o Liverpool pela Premier League. Chelsea ainda briga e briga muito bem para terminar no G4 e chegar de forma direta na edição da Champions League na temporada que vem. Então o time do Chelsea deve ir a campo com o Kepa no gol, Zapacosta na direita, Rudiger e Christensen na zaga e o Marcos Alonso de volta na lateral esquerda. Na bolância, Kanté, Kovacite e Barclay e lá no ataque, William Pedro e o Giroud, artilheiro da Europa League. Essa é uma excelente oportunidade também considerando a Europa League para o Chelsea chegar de forma direta a Champions da temporada que vem. Os Blues são um dos favoritos, se não o grande favorito para levar o título nesse ano, mas o time do Slavia Praga não é bobo. São os líderes do campeonato tcheco, estão há 11 jogos sem perder em todas as competições e estão com ótimos valores, especialmente no comando de ataque. O time tcheco está com apenas um desfalque, que não deve ser grande problema para poder receber o time do Chelsea. Então vamos ficar atentos às 4 da tarde na Fox Sports, Chelsea visitando Slavia Praga, jogo de ida das quartas da Europa League. E lembrando vocês também que todo dia, por enquanto, tem Boletim Blue aqui no YouTube. A gente também está no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook e nos nossos grupos de WhatsApp. Amanhã, logo depois do jogo, tem uma análise completíssima aqui, ou com o Thiago Santos ou com o Rafael França. A gente vai estar aqui sempre de olho, eu também vou estar de volta nos próximos dias para trazer informações e mais notícias sobre o nosso Chelsea. Lembrando que também domingo tem jogo contra o Liverpool em Anfield, muito importante para o time do Chelsea na tabela da Premier League, beleza? Então amanhã, mais um Boletim Blue com o pós-jogo desse desafio, o primeiro desafio nas quartas da Europa League para o Chelsea. A gente se vê e até a próxima!